Música Durante a campanha no eleição presidencial, o Ministério Público resiste ao crime eleitoral, Ramo Duquito. A Junta Procuradora-Geral da República Remísia, Fátima da Silva, segunda-feira, o encontro do chefe de Estado Francisco Guterres Lolo e o Palácio Presidencial de Lili, onde apresenta o serviço do Ministério Público durante fulano de janeiro e fevereiro. O caso acontece durante a campanha eleitoral na eleição presidencial. A Junta Procuradora-Geral da República Remísia, Fátima da Silva, o crime eleitoral acontece no caso, e o fato é diferente. No processo sumário maior, é uma decisão do Tribunal de Recursos. Quando o caso acontece durante a campanha eleição, o crime eleitoral, o caso eleitoral, o caso eleitoral, o caso eleitoral, o processo é uma perturbação de atos eleitorais durante a votação. O processo é uma perturbação de atos eleitorais, o processo sumário maior, é uma decisão do Tribunal de Recursos. O único caso é uma perturbação de atos eleitorais, é um fomento, o caso eleitoral, o caso eleitoral, é uma perturbação de atos eleitorais, distrital de Lili, no Baukau. O caso de corrupção, o processo pendente, e o Gabinete Central combate a corrupção, a mutua atos eleitoral, no daudão, reduz a ONU para atos eleitoral. Durante o encontro com o Presidente da República, o Chefe Estado-Russo na Fátima do Ministério Público, até continuar o caso pendente de Sirane, no ralo de investigação, Tuirley Haruka. Bem-vindo a Ximenez. Dímen.